De carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher tem o seu espaço. Nós temos aqui um espaço especial para cada uma de nós. E é um espaço para toda a família. Hoje, eu acho que já deu a perceber, né? Olha o que tem atrás de mim. Plantas. É sobre elas que nós vamos falar hoje. E eu me lembrei, através dessas plantas, a inspiração de algo que Jesus falou, né? Lá em João 15, no versículo 1 em diante, Jesus diz que Ele é a videira. E nós somos os ramos. E precisamos permanecer nele para que possamos gerar frutos. E frutos, sem dúvida nenhuma, é de tudo aquilo que Ele nos ensina, né? Na palavra dEle, na verdade dEle, no caminho que nós devemos andar, da forma que nós devemos viver. E que sem Ele, nós não damos frutos. Então, que a gente também possa se inspirar nessa verdade e buscar estar realmente firmada na videira que é o Senhor Jesus, refletindo onde nós temos falhado, onde está precisando ser regado, né? Ou, de repente, colocado em uma terra mais fértil para que possamos crescer e nos desenvolver, madurecer em algumas áreas das nossas vidas. Não é mesmo? Agora vamos para o tema. O tema está bem especial. Sinceramente, é algo que eu queria aprender e eu tenho certeza que muita gente vai aprender aqui com as nossas especialistas. Nós vamos falar como cultivar plantas em casa. Como é que faz, né? Está aqui para bater esse papo comigo, a Gina Fuíza. Fiuza. Fiuza. Ah, tá. É paisagista e professora da Associação de Amigos do Jardim Botânico aqui do Rio. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Obrigada por vir aqui participar e dividir um pouquinho, né? Dessa responsa que você tem aqui, né? No Jardim Botânico, que é famoso no Brasil e no mundo. É verdade. Tem muita coisa para compartilhar com a gente. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. A Vivian é paisagista, florista e terrista. Terrarista. Terrarista. Desculpa. Terrarista. Tudo bom? Tudo bom. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente erra tanto, né? Com plantas. Acabei de falar para elas que eu tinha uma planta em casa e ela secou. Espero que a partir de hoje eu possa cultivar plantas que permaneçam. Também aqui para bater esse papo com a gente, a Sandra Braconu. É? Tudo bom? Ela que é biomimeticista. Espera aí. Essa palavra aqui é difícil. Biomimeticista. Isso. Não é isso? É coach de vida, consultora e palestrante. Tudo bom? Tudo. É um prazer enorme estar aqui novamente e fico muito feliz de fazer parte desse jardim. Verdade. Aqui a gente está num jardim. Nosso cenário, cheio de plantas, de flores e aqui as flores também que o Senhor criou. Vamos também ter a participação da... Deixa eu ver aqui. Renata Freitas. Tudo bom, Renata? Tudo bem. Graças a Deus. Vai cantar para a gente, adorar o Senhor? Vamos. Você tem duas músicas que vai cantar hoje, né? Sim. Que é o Não Desista e Oásis. É, Oásis é o título do CD. Fala um pouquinho de como tem sido essa sua jornada ministerial, cantando e adorando. Então, Lu, eu canto desde seis anos, né? Gravei meu primeiro CD aos oito anos, com 12, eu gravei o segundo. E agora, depois de 20 anos, parada assim, não de cantar, né? De louvar o Senhor, mas de estúdio veio o presente Oásis. Então, tem sido benção. A gente tem visitado várias igrejas, louvado em várias igrejas. E é um prazer imenso estar aqui nesse programa maravilhoso hoje. Bom, obrigada por vir, tá? Eu que agradeço. E vamos ter lá na cozinha o chefe. Ele é o José Macieira. Tudo bom? Ó, tudo está combinando CD Oásis. A gente já vê Oásis e já pensa em plantas, né? Um lugar assim agradável. Aí, aqui, o José e a Macieira. Tudo bom? Vamos fazer uma preparação aqui hoje. Um bolinho de arroz e um suco delicioso com a casca do abacaxi. Aí, você falou pra mim que você trabalha no restaurante que você tem feito... Na verdade, eu sou proprietária do restaurante. Eu tenho um instituto chamado Instituto Macieira. Entendeu? E você tem feito aquilo que você falou que está 90% ou 80%? É, o nosso restaurante está 90% autossustentável. Autossustentável. Nós temos uma engenheira ambiental hoje em parceria conosco, que é a Daniela Gomes. E está com o projeto de fazer até energia, né? E nós estamos fazendo o trabalho também com o todo orgânico do restaurante sendo transformado em adubo. Que legal. Através de uma máquina que foi implantada e nós estamos fazendo através dessa parceria junto com a nossa engenheira ambiental. Sem desperdiçar nada. Nada. E você falou que está querendo agora o projeto da iluminação ser solar. Só falta para o nosso restaurante ser 100% sustentável, a energia ser transformada em solar. Olha que legal, um exemplo, né? Vai estar, se Deus quiser. Todo mundo se preocupasse com isso, né? Com certeza. Vai ser bem diferente o mundo. Daqui a pouquinho a gente vai lá para aprender essa receita de bolinho. De sobra de arroz e também tem o que de abacaxi que você falou? Suco da casca do abacaxi. Suco da casca do abacaxi. Que todo mundo pega, tic, 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 corta e joga fora, né? Bom, eu queria perguntar para vocês de princípio. Existem plantas específicas para o ambiente interno da casa? Ou a gente pode colocar qualquer uma dentro de casa? Não, tem plantas específicas. Eu trouxe algumas. Procurei, tive o cuidado de trazer algumas, assim, mais diferentes do usual que usa. E até para divulgar mais as outras, né? Porque é interessante. Então, eu trouxe quatro espécies que ficam em ambiente interno. São bastante delicadas, né? Assim, para... Compõem o ambiente, como dá para ver ali, né? Compõem o ambiente. Faz toda a diferença na decoração, né? Faz toda a diferença. Inclusive... Zera esperança, alegria. A energia do local também muda, né? Ela acha que vai poder falar isso, né? A gente vai bater um papo daqui a pouquinho sobre tudo isso. Mas antes, eu quero convidar aqui a Renata Freitas para vir cantar com a gente. A música Não Desista. Pode vir para cá. Ando perdido, desiludido Pensando em parar, voltar e desistir Sinto um menino querendo andar Vem me dando sem forças para caminhar Meu filho amado Me dá tua mão Quando a tua cruz e agir Sou teu pai, vou te ensinar a andar Tudo perdido, desiludido Pensando em parar, voltar e desistir Sinto um menino querendo andar Sinto um menino querendo andar Toma tua cruz e agir Sou teu pai, vou te ensinar a andar Pode chorar, mas não desistir Podes parar, não recuar Os tropeços do caminho Podem até te derrubar Sou teu pai, 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 sou Sou teu peixe, eu te ajudo Meu Filho amado Me dá tua mão Como a tua cruz de antes Sou teu pai, vou te ensinar a andar Pode chorar, mas não desistir Não podes parar, não recuar Os tropeços no caminho Podem até te derrubar Sou teu pai, estou aqui pra te ajudar Sou teu pai, estou aqui pra te ajudar Sou teu pai, estou aqui Já estamos aqui nesse espaço que nós preparamos a produção especialmente para mostrarmos ideias e as plantas que a gente tem E que pode utilizar dentro de um ambiente de casa, doméstico E aqui eu vejo uns vasinhos menores Aqui outros maiores Fala um pouquinho pra gente Foi a Vivian que trouxe pra gente Então eu sei que tem um tempero ali E eu acho interessante cada tipo de folha que a gente tem Essas plantas, elas se adaptam bem em ambiente interno Elas precisam de luminosidade Todas elas precisam de luminosidade Mas elas também podem ser pra fora do ambiente de casa Algumas sim, outras tem ambiente certo No caso, essa aqui por exemplo, ela pode ficar do lado externo Ai desculpa, ficar do lado externo Ela é linda né? Essa é uma licuala, uma palmeira leque Tem uma folha, deixa eu ver se eu fico melhor aqui Parece que ela foi aquela saia prissada né? Uma saia prissada A folha dela fica um pouco maior Ela cresce bem, mas no vaso ela fica contida Dependendo do vaso ela vai desenvolvendo E o mais importante que as pessoas não... Às vezes me perguntam É assim, como cuidar das plantas É importante a montagem do vaso Isso que vai... Como se você fosse construir uma casa E não fizer seu alicerce direito Então se você não fizer um bom base de vaso Um vaso bom e a montagem direitinho Com drenagem, com adubo certo Ela não vai ter um desenvolvimento bacana E tem até que observar o tamanho do vaso Para o tamanho como você falou Essas aqui são só bolsas de transporte Essas pequenininhas, não é vasos Elas tem que sair daí É, elas vão para o lugar adequado Eu dou preferência, acho que a Gina também Aos vasos de cerâmica, como ela trouxe ali Eles fazem simbiose com a planta Essa você trouxe? Essa eu trouxe Ah tá, então essas aqui Essas aqui a Vivian trouxe, né? Isso, e essas aqui foi eu que trouxe E essa aqui foi a Gina que trouxe Tá, então fala um pouquinho para a gente Dessas que você trouxe Então Como é que a gente faz para lidar com elas? Quais são elas? De uns anos para cá As pessoas estão procurando Ter uma alimentação mais saudável Orgânica, né? E uma das formas de você fazer essa tua alimentação uma coisa mais saudável É utilizando os temperos Isso substitui muito o uso do sal Então eu trouxe aqui o hortelã, o manjericão verde e o roxo e o alecrim Você pode tê-los em casa sem susto, num local bem iluminado O alecrim a gente consegue temperar um frango, né? Uma carne, fazer um chazinho dele Um cordeiro Exatamente O manjericão, salada Salada, molho Molho de tomate, pesto Macarrãozinho só com manjericão Molhozinho de manjericão É possível de ter Basta um local bastante iluminado com sol E não esquecer de regar O hortelã, ele dá aquele ar, né? Refrescante Hortelã, extremamente Sim, o suco de abacaxi Aproveita até a casca Exatamente E qual é a diferença, no caso, para eu plantar elas? Vocês falaram do vaso de ser de cerâmica, de barro? Sim Não necessariamente precisa ser só de cerâmica Mas vocês preferem porque deve ser melhor, gente Oi? É melhor Se elas preferem porque deve ser melhor Com certeza Com certeza Com certeza Como é que foi plantado? O principal é você ter um local com sol Tempero não sobrevive fora do sol E não esquecer de molhar Esse é o principal Ele molha todo dia? Praticamente todo dia Olha Dia assim, dia não Você toca a terra Terra, sente a umidade Se tiver mais ressecado, você molha O nosso tempo aqui de verão no Rio de Janeiro é todo dia Dentro desse vaso tem o quê? Tem alguma camada? Tem camadas de... O dreno, que a Vivian pode falar melhor, né? Tem pedrinha para fazer o dreno, né? Manta bidim, que é uma mantazinha que evita que a raiz entupa Esse dreno desse vaso, esse dreno desse vaso, um tecido mais grosseiro, né? Terra, o gel que a Vivian trouxe para mostrar para vocês Posso mostrar? Pode mostrar para a gente Deve Porque é o seguinte, na preparação do solo, quando você compra a terra É bom para você reter a umidade, pode usar a vermiculita A vermiculita é isso aqui, esse pozinho É um mineral Mistura na terra Para reter a umidade Existem terras que já vêm com a vermiculita Mas uma grande maioria não vem com esse produto É Que é bem interessante isso aqui Para você não ter que ficar tão preocupada com a aguação E também o hidrogel O hidrogel é esse pozinho aqui Que ele não está aqui Molhado, não está seco? Aqui ele já está transformado Olha como ele fica Ele fica realmente com a carinha de gel Então é um pouquinho disso aqui Vira um pocão disso aqui E coloca onde isso? Na terra Na hora de você plantar Mistura na terra Eu misturo na terra Também retém o líquido Também retém Isso é bom para fazer as plantas internas Exatamente E aquele outro ali? Esse aqui, eu gosto muito de usar Como ela, por exemplo, ela usou aqui esse cascalinho Eu gosto muito de usar esse tipo de forração Que é cobertura morta É uma serragem Inclusive quando a gente faz horta É bom usar sempre uma cobertura Porque evita que nasça Porque como não vai ter luz Não nasce mato Então evita E outra coisa, retenha umidade Então é dar um conforto térmico para as plantas Então quando você faz o horta E para os vasos também terminar Pode colocar esse tipo de cobertura Tem pessoas que colocam argila, né? É, argila expandida Tem casca de coco também, né? Casca de pinos Casca de pinos Também é interessante Mas esse aqui é baratinho A de coco é aquela fibra, na verdade Sustentável Sustentável Exatamente Trabalha muito nessa área de sustentabilidade, né? Eu gosto desse tipo de coisa Por exemplo, eu gosto Acho que ela também deve gostar, né? Dos vasos de cerâmica por esse motivo São mais naturais, né? Exatamente Bem mais naturais Retém umidade Até térmica, né? Exatamente Quando você rega Parte do vaso Ele absorve a umidade E vai nutrindo a planta Com essa umidade ao longo do tempo E tem minerais ali, né? E tem uma dica Porque eu gosto quando ele começa a criar o limo Ah, eu também Tem gente que lava Não precisa lavar Não precisa lavar É vida, né? Quanto mais natural Aquele musgozinho Aquele limo, não é? Ele entrou, não é mesmo? Fica assim, aquele ar meio francês Eu gosto daquele A Sandra também está aqui Porque ela é especialista E fala sobre flores Que você falou, né? Plantas, flores O que você tem aqui Para compartilhar para a gente Sobre o que a gente está falando? Eu acho muito interessante Porque os nossos saberes São extremamente Justamente Precisamos agregar Complementares, né? Enquanto existe Que precisa realmente Ter todo o cuidado Com a flor Porque a planta e a flor Têm as suas preferências Têm as suas idiosincrasias Não dá para você tratar uma Como você trata a outra Não dá para agregar um cacto Como você rega um copo de leite De forma alguma Não tem como Então você tem que aprender A respeitar Aquilo que elas preferem E é isso que a biomimética Vem ensinando E despertando as pessoas A distinção de cada uma, né? Mas O que eu posso aprender com elas? Por exemplo A palmeirinha que tem aqui Ela Eu já olhei aqui Enquanto ela está vendo a folha Eu estou olhando Esse detalhe Que são as futuras florezinhas dela Então como é que ela se comporta? Por que aqui embaixo? O que que ela está me ensinando Sobre comportamento? O broto Tem o broto, está vendo? Aqui Essa vai virar uma folha Aqui nesse broto tem todas as folhas Que virão Todas E o que que a gente pode aprender com isso? Como é que a gente convive com a natureza E como é que a gente convive um com o outro? Nós somos um Depois a gente É porque a gente estava até falando aqui Ela até falou Que as plantas dentro de casa Elas não são só assim Para estarem lá e pronto Um objeto de decoração Elas podem até ser São objetos superficiais De decoração Elas têm vida Mas elas têm vida Mas gera na gente Toda uma inspiração É obra divina É obra divina Eu tenho um bispo Hermes Bispo Hermes Fernandes Da Igreja Reina Que ele falou uma coisa para mim Que eu nunca mais esqueci Ele disse o seguinte A natureza é a Bíblia Que Deus escreveu Então na natureza A gente vê a mão de Deus em tudo Deus é o grande jardineiro É, Deus tudo Flores Eu mesmo me encanto Com a sabedoria que Deus colocou Com a perfeição do desenho Sim, sim As formas As perfumes É Olha Veja só Eu dou curso Dou palestra E uma das coisas que eu faço É essa analogia Entre flor e ser E esse é o nome da minha empresa Flores e seres Então o que acontece Flor e plantas Precisam do que? Água Ar Alimento Nós também Não nas mesmas Cossidades Né? É a questão de Você respeitar O outro Assim como você consegue Respeitar uma planta Eu acho que tem algo muito fundamental Que é o amor Cuidado, né? Com certeza Porque as plantas em casa Mais do que qualquer uma Porque um mato De repente se desenvolve ali Mas em casa Elas dependem realmente Da nossa E ter essa parceria Dessa unidade Eu tenho um hábito Agora mesmo Quando eu trouxe elas Mentalmente Estou conversando com elas Se eu estiver fazendo poda Eu estou pedindo licença Eu faço a mesma coisa Pedindo licença Porque assim Eu estou fazendo a limpeza dela Mas assim É uma agressão Mas ela necessita daquilo Então assim Quando você está fazendo Esse tipo de coisa Sempre quando eu estou fazendo Eu também Eu converso a mais E olha como elas invadem A nossa vida Elas invadiram a nossa vida Eu estou aqui Nas estampas Agora Me permite uma observação Que eu acho que a grande diferença Eu já tive loja de flores Eu sou neta Do florista mais antigo Do Rio Fui filha de florista Minha mãe foi florista Eu sempre trabalhei com flor De brinquedo Eu brincava com flor Então eu sempre convivi com a flor E uma das coisas Que ao longo desses 40 anos Porque eu já pesquiso flor Há mais de 40 anos E uma coisa que a gente percebe Eu tenho certeza Que vocês vão concordar comigo As pessoas limitam O uso da flor Só pela beleza E não é só isso A planta, a flor, a folhagem Tem muitas folhagens Do que a beleza Então por exemplo Se ela coloca aquilo ali Um vasinho de hortelã Ela pode A pessoa, a dona Pode interagir com ele Na limpeza Tem uma Eu também sou trainer Em programação neurolinguística E a medida que você está limpando Você pode estar trabalhando A sua mente Também Para tirar Com certeza Você vai identificando O que está seco Se está seco A sua mente já elabora Eu preciso cuidar dessa forma Porque o tempo Porque tudo vai contribuindo A minha mãe estava em casa Esses dias E aí agora Eu vi uma vera E lá em casa Eu ganho muitas plantas Muitas flores E as orquídeas Começaram a brotar Os botõezinhos Os botõezinhos E aí Ela A cada uma que ia abrindo A gente festejava Ai que linda A primavera Chegou E eu, a minha mãe E a minha filha Que incrível A gente despertando aquilo E trazendo alegria Para a gente Olha tem que cuidar Tem que Vamos colocar E ela aguando e tal Então é Isso também É muito importante Esse cuidado Porque as vezes A gente tem Vacilado tanto No cuidado do ser humano Imagina das plantas Exatamente Então acho legal A gente ter Contar essa história toda Porque tem muito mais Bom, não sai daí Continuamos daqui a pouquinho Com mais Espaço Feminino A palavra de Deus Diz que as plantas Aqui a gente está falando De plantas As flores Elas têm As melhores vestes E hoje Eu quero Agradecer Quem me vestiu Quem Produziu esse look Para o programa Então eu quero Mandar um beijo especial Lá para a Teodora Veste E todos os contatos Dela Para você conhecer Um pouquinho mais Dos looks Eu estou aqui Toda de vermelho Me sentindo uma rosa Vermelha Esse tecido é maravilhoso Gente Muito Não sei se dá para Perceber Mas ele é muito macio Essa saia é super feminina Combinando com essa blusa E aí eu coloquei Espaço feminino A mulher gosta disso A mulher gosta disso Gosta de planta De roupa De bate-papo De conversa E de cozinha Estamos aqui na cozinha Já com o José Maceira Tudo bom? Tudo bem Já apresentou um pouquinho De conseguimos apresentar um pouquinho Do trabalho dele E aqui Estamos vendo a mesa Toda colorida Inclusive com o hortelã Cebolinha E salsinha Isso Cebolinha e salsinha Ele vai fazer para a gente hoje Um bolinho de sobra de arroz E o suco da casca do abacaxi Justo Na verdade O objetivo É mostrar para as pessoas Que a gente desperdiça muito alimento A gente tem mania De realmente fazer a mais E o que sobra Guarda na geladeira Mas no outro dia Já dispensa Joga fora Aí só guarda na geladeira Enquanto está aqui Saiu Que sobrou Mas no outro dia Seja descarta Infelizmente Ou então passa dois Três dias E vai para o lixo Então Nosso objetivo é mostrar Nós podemos implementar Com as sobras Então Nós estamos aqui A sobra de arroz A cenoura Pode ser Que você tenha feito Alguma preparação Uma salada E vai colocar aqui Você vai usar na realidade Realmente o que sobrou Eu fiz um churrasco Eu fiz um arroz da grega Ele já leva já Cenoura Tem ervilha Já tem passos Então já está tudo agregado Para você fazer O seu bolinho de arroz Perfeito Então vamos para os ingredientes Eu vou colocar aqui na tela Só para a gente passar Rapidinho Para as pessoas que estão em casa Anotarem E olha só Leva arroz cozido 500 gramas Ervilhas frescas 50 gramas Uva passa 50 gramas Ovos 2 unidades Cenoura ralada 100 gramas Queijo mozzarela 100 gramas Farinha de trigo 3 colheres de sopa Leite integral 100 ml Sal E pimenta E pimenta a gosto A gosto Isso Pode usar uma pimentinha Se quiser Para quem gosta Isso O importante é salientar Que o arroz É o carro chefe Então ele sempre vai ser A proporção maior Nunca vou colocar Nenhum alimento Que esteja igual a ele Ou mais do que ele Ele sempre vai ser A quantidade maior E a sopa Você vai desversificar Porque no final Você vai dar a liga Conforme a farinha E o leite e o ovos Perfeito Então vamos lá Então aqui temos a sopa Do arroz O arroz foi feito Ontem Foi para a geladeira E nós vamos aqui Acrescentar A ervilha Já começa a dar Um colorido Bonito já no arroz Isso é uma ideia Para o fim de semana Né? Nova semana chegou Pode deixar congeladinho Também, né? Depois pronto Pode fazer Pode pré-assar E depois Pode também fazer frito Preferia ele ser assado Para ser mais saudável Isso Aqui a cenoura ralada E ele fica bem colorido Né, José? Fica muito bonito E muito gostoso Cheio de nutrientes Fibras Eu me lembro Do bolinho de arroz Que a minha mãe fazia Com saudade Desse bolinho de arroz Agora Acho que vou ter que fazer Esse teu bolinho Aprender agora Essa receita Vou botar aqui As passas Vai dar um Engocicado Quem não gostar Enquanto isso Já deixou o forno Aquecendo, né? Já está aquecendo o forno Já Vou botar aqui Um pouco de queijo O restante Eu vou deixar Para botar por cima Para gratinar Aqui José Macieira Fazendo um bolinho De sobra de arroz Bem nutritivo Colorido Cheio de vitaminas Aqui nós vamos usar os ovos A criança gosta muito, né? É uma coisa De repente a criança não come Sei lá, a ervilha Aí você faz o bolinho Dá uma introduzida, né? Se fizer, com certeza vai comer Detalhe, agora Para os ovos Cuidado Já vi várias pessoas Perderem a preparação Em quebrar os ovos Direto no preparo Quebra numa vasilhinha Pode acontecer uma surpresa De nenhum ovo estragado E pronto Aí estraga o outro também E tem que desperdiçar E como a gente está falando aqui Que não pode desperdiçar Nenhum arroz, né? Imagina o ovo Imagina se colocar um ovo estragado Já era Já acabou Então aqui nós vamos Mexer aqui um pouquinho Esse ovo Vamos acrescentar o leite Que vai nos facilitar Vai criar uma liga, né? Justo O bolinho de arroz Você que está nos assistindo Se perder qualquer receita Qualquer programa É só entrar lá no canal Da Boas Novas Acessa lá E reveja os nossos programas Entra também no site E também lá no Instagram E no Facebook Do Espaço Feminino, tá bom? A gente sempre coloca O que vai ao ar Então o programa Que vai na segunda-feira A gente coloca Um pouquinho mais cedo Para poder você saber E assistir Compartilhar com seus amigas E assim todos os outros dias E aqui agora Três colheres De farinha de trigo Você também tem Facebook Divulga lá As suas receitas? Tem sim a página No Instituto Macieira No Facebook Nós temos a página lá Do nosso Instituto Onde nós também Colocamos as receitas Lá no nosso Facebook Também compartilhamos Os contatos Das pessoas que vêm aqui Nos honram com a presença E compartilham Tudo o que aprendem Então também é muito legal Entra lá E conheça O contato de todos eles Aqui já está prontinho Hum, está suculento Pode fazer ele frito Se quiser Mas vamos optar Por ele assado Agora eu vou Um pouquinho de azeite Colocar no fundo Do refratário Da forma E é bacana Que é uma receita simples É fácil de fazer Não tem como Tem desculpa Você que está em casa Aprende essa receita Porque aí Você consegue fazer E fica bonito Fica apresentável Assim Colocar na mesma coisa Diferente É A metade Nós vamos colocar Para fazer uma base E a outra metade Vai ser a tampa Como se fosse montar Uma lasanha Aqui você pode usar Qualquer tipo de recheio Uma sobra De frango Presunto e queijo Uma sobra de bacalhau Queijo e presunto Vou utilizar aqui Um pouquinho de catupiry Um pouquinho de catupiry E agora eu vou fazer Com o restante A base Fechar direitinho Hoje a refeição completa Aí o nosso arroz Ainda vai ter o suco Suco Da casca Do abacaxi Agora eu vou Colocar o queijo E o restante Do queijo Vai por cima Gratina E também Faz aquela Daquela vontade De comer Porque fica Mais bonito ainda Esse prato Então prontinho Pré-aquecido 200 graus Posso deixar assim Na geladeira Até chegar a hora Do almoço E colocar Pode ser na hora Vai sair quentinho E aí vai pro forno Fica quanto tempo aí Em torno de 20 a 30 minutinhos Até dourar Isso Tá 200 graus Então pronto Pegaram a receita Gente Dividindo aqui Compartilhando essa receita Com você Então é pra fazer Tá Sobrou algum arroz Coloca em prática A receita daqui Do nosso chefe Daqui a pouquinho A gente volta Com mais Espaço feminino A gente vai fazer aqui O suco Já Ano mais brinque Ah pessoal Que você tem que estar pronto Dê tempo Vamos fazer o suco Então aqui Nós vamos usar O abacaxi Eu já coloquei na solução Sanitizante Ficou por 20 minutinhos Ele inteiro Sem descascar Antes de descascar Tá lavadinho Lavei E depois Enxaguei bem E aí Eu vou utilizar Ele pra nós fazermos O nosso suco O que Quando era criança Essa é aquela casca Que a gente corta mesmo Não cortou a mais Nem a menos Isso É a casca mesmo É a que você corta normalmente Quando era criança A gente pegava A casca do abacaxi Colocava Nos Garrafões De vidro Tampava E fazia Um delicioso refresco Que começa a fermentar Botava água E a gente bebia isso Era ó Era um sucesso Interessante Gente Como eu já joguei fora A casca de abacaxi Vamos botar aqui Um pouco de água O suficiente E a casca Ela também tem nutrientes Que a fruta Que é no caso Dentro não tem Com certeza Aqui Dá uma mexidinha aí Aí vai Aí vai E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A gente volta daqui a pouquinho Para experimentar tudo o que o nosso chefe fez Com certeza deve estar uma delícia E está com um cheirinho de suco de abacaxi Não sai daí! Hoje nós estamos falando sobre o cultivar O cultivo das plantas dentro de casa E eu estou aqui com as especialistas Fizemos uma receita agorinha com o José Macieira também E no final desse bloco a gente vai lá experimentar Um arroz que ele reaproveitou e fez Ficou bonito, viu? E o suco da casca do abacaxi Eu achei super interessante Uma coisa que ele falou Sobre cultivar plantas Que ele disse que com o resto de alguns alimentos Ele conseguia fazer adubo Como é isso? Sim, chama-se composteira Hoje em dia você encontra até composteiras domésticas Na internet para comprar Então é a mistura dessas cascas todas Cascas de banana, maçã Todas essas cascas Você acrescenta húmus de minhoca E o húmus de minhoca tem minhoca? Tem a minhoca, exatamente E esse produto, esse substrato Ele vai sendo curado Ele vai sendo Com o tempo ele vai se tornando De composto Ele vai se tornar uma turfa Muitas vezes a turfa é vegetal A partir das cascas e tudo E com isso você nutre as plantas Quanto tempo mais ou menos fica ali? Varia Uma turfa vegetal em torno de dois meses Uma turfa animal com esterco de vaca Por exemplo, três meses Para ficar pronta uma composteira E se essa mesma composteira Leva esterco de galinha Já são oito meses de decompondo Para você poder utilizar É muito importante você utilizá-la Quando ela está pronta Isto é, quando ela está com cheiro bom Eu não posso pegar Colocar a casca de cenoura em cima da planta Não, isso não é uma prática boa Porque traz fungo É bom estar compostado O cheiro da compostagem Ela muda, ela fica com cheiro de terra Exatamente Enquanto está decompondo O cheiro é muito ruim Por isso que a composteira doméstica Ela é fechadinha Tem vários composteiros agora Que são vendidas na internet Mas a composteira de campo De casa Ela é sempre afastada da casa Porque nesse momento De compostagem De deterioração Ela atrai insetos Tem um cheirinho ruimzinho Até aquilo tudo passar Aí não dá para colocar dentro de casa Porque realmente vai virar um ambiente Muito desagradável Com certeza Mas é muito Eu fiquei muito feliz Com o que a maceira Tem que fazer O que a composteira Que tem o que ela está falando Que são três níveis Sai o churume Exatamente Ele antes era descartado Era descartado É um líquido Você usa ele como defensivo de ciagas Perfeito Exatamente A gente sabe que como eu já errei Muitas pessoas erram ao cuidar das plantas em casa Quais são os maiores erros que a pessoa não pode cometer Afogar Pois é Excesso e falta de água E se apaixonar por uma planta Mas não vê se essa planta é possível para o seu local Quer dizer assim Existem plantas que são só de sol Outras que são de sombra e obscuridade Que é o caso dessas aqui A orquídea lida muito bem com a sombra A orquídea sim Com claridade Com muita sombra ela não brota Então assim Os erros são esses Afogar Outra coisa também Em casa o sol, por exemplo Nas orquídeas que eu cuido Ela não entra direto nela É uma luz difusa Tem uma parte Ela deve falar sobre isso A planta Ela tem seus meridianos Então assim Aquela história de ficar virando a planta para buscar luz Não é bacana Não, não é Não é bacana Então ela deixar ela quietinha Não, a planta não gosta disso Está girando Não, nem ficar botando Senão ela ficava andando no meio do mato Não é Exatamente Exatamente Não, ela gosta Outra coisa Quando ela gosta daquele local Ela não gosta de muita mudança não Então é natural que ela fique parada Ela está no vaso Mas ela tem a memória de raiz De local parado Então é quando você vai fazer o transplante De uma palmeira adulta Uma água No caso eu vou citar a palmeira Você marca ela onde é o nascer do sol leste Com o X Interessante, eu não sabia disso E quando você faz o transplante Tem todo um sangramento Aí quando você vai plantar de novo em outro local Você procura o mesmo ponto Para ela ser Para ela se nortear Porque ela nasceu a vida inteira ali Olhando para o sol ali Aí de repente você bota ela de costas Onde ela absorvia Tem que desenvolver uma absorção diferente Pode falar que as erros são esses Excesso e falta d'água E comprar a planta errada Ou então botar água Assim demais E deixar o prato encharcado Porque ela bebe A raiz das plantas É como se fossem os fiozinhos de cabelo Então ela bebe muito lentamente Ela não bebe água Que nem a gente que vira o copo Então assim ela A gente vai muito seca a terra A terra vai sugar Não é a planta que surga Bota água demais Ela não tem tempo de absorver Então desce para o prato E aquelas técnicas De colocar a garrafinha Por exemplo, para o pessoal ver viajar Como é que fica o que eu faço? Viajar um mês de férias O mercado já tem O barbante, né? Tem um pet gota que você coloca Isso Você está rachando na garrafa E deixa gotejando Aquilo ali funciona bacana Então ela já está no nível adequado De umidade à terra E você faz esse gotejamento O gotejamento é o suficiente para a planta Inclusive em países que usam esse tipo de sistema Que é na Arábia, né? Arábia Israel Israel Usa muito esse gotejamento Que é o necessário para a planta É gotinha Hidratar o suficiente E gotinhas constantes E para inverno e verão Existe uma planta específica? Para inverno e verão? Que faz, por exemplo, eu tenho um ambiente que é muito seco com ar-condicionado Outro ambiente que é aberto e muito quente Por exemplo, em algumas cidades, né? Que a gente tem Lá no norte é super quente Você diz plantas resistentes ao calor e ao frio? Aqui no sete a gente tem o friozão, né? Tem plantas que você não vai conseguir trazer para o Rio de Janeiro nunca É importante pesquisar isso Com certeza Com certeza Nós estivemos Eu estive com o meu marido no Piauí E lá tem o caju Eiro E o rapaz falou Olha, ele não Ele não pode ficar encharcado Ele tem que ficar em um lugar seco Porque ele não exige muita água Exatamente O solo do nordeste é arenoso Porque o meu marido quis trazer uma muda de lá Simbólica para a gente orar Pelas pessoas que... Sim Sim, ele poderia até trazer essa muda Mas ele teria que repetir o máximo possível de semelhança com o local que ela estava E é o que fazem, né? Muitas vezes Exatamente Para cultivar algum tipo de planta Exatamente Porque assim, no caso, as plantas Nem todas as plantas são o mesmo solo que você coloca Você coloca solos diferentes Por exemplo, uma maranta é um solo mais orgânico, mais folgado Porque ela gosta de solo fofo É o que acontece Essa aqui a gente tem não sei quantas espécies Que são infinitas espécies de plantas, né? Que não dá para a gente falar É o mundo Então justamente você que quer Dependendo do ambiente que você está Pesquise, né? E saiba como lidar com as plantas E a gente trouxe aqui só para você se despertar E ter esse cuidado básico que a gente falou, né? Que é o sol, da água Isso E do ambiente onde ela está A Associação de Amigos do Jardim Botânico oferece vários cursos Então pronto, você tem o janeiro É só ligar para a associação Que tem vários cursos lá disponíveis Ótimo falar isso Maravilha Vamos para cá para a cozinha? Vamos Estamos finalizando esse bloco O nosso programa, na verdade E nós vamos aqui Enfim, nesse momento delícia, né? Chegar e degustar o suco da casca do abacaxi Podem vir para cá Abacaxi é uma bromélia Abacaxi é uma bromélia Abacaxi é uma bromélia, né? É uma bromélia E também aqui o nosso arroz Pode tirar, Chef, para a gente? Pode Deixa eu pegar aqui o pratinho Ele vai colocar aqui, ó Podem vir para cá Hum, é de cheiro, gente É de cheiro Muito bom Nossa Tá quentinho Esse foi o que tu acabou de fazer Ou aquele que já estava bem cedo e pronto? Já estava já Para cedo e pronto Então, esse aqui O outro já está lá Você vê Tão simples, não é, Chef? O outro já está adorando, né? Coisa de televisão, viu? Porque não passaram 20 minutos Esse já está douradinho Hum, que simples de fazer Que delícia Que sorte, né? Vocês são de cozinha também? Eu gosto Eu gosto de cozinha Eu gosto bastante Seu restaurante é onde? Receitas práticas como essa se fez É se reaproveitando É, encantada com a sua proposta Olha aí, ó Eu chamo de ainda a fumacinha É, resta de uma hora É, resta de uma Nós temos uma máquina Minha mãe também fala restante Mas é com a máquina É com a máquina, né? Na em casa é o restante O restante orgânico Fica mais chique É, restante orgânico Entendi Entendi Não, mas aí a máquina está fazendo todo o processo Que faria na natureza, né? E aqui o suco, né, José? Põe aqui pra gente Deixa eu trazer aqui para os nossos cuidados Como é que você bate aqui? Vem pra cá, vem Tô indo A última que vai provar vai ser a Renata Porque ela vai cantar E não pode cantar com a boca cheia Tem que bater mais um pouquinho? Não, põe assim mesmo Tá, vai com a flor Então vamos Vou bater as folhinhas de roteirão Aqui o nosso suco Muito chique E simples de fazer, né? É rápido É, rápido Gostei Olha aqui Eu achei interessante que ele ficou bem amarelinho Igualzinho o suco da fruta, né? Daquela parte Porque a casca daí é a fruta Mas é difícil daí descrever Mas ficou aqui Vamos provar? Já está na hora, gente? Já é pra provar? Bom, olha só Se eu quero deixar o último recado aqui Passa lá no nosso site Na Boas Novas Entra lá E verifica toda a nossa programação Conhece, compartilha, tá? Porque a gente faz aqui Muitos conteúdos Aqui, né? A gente está aqui entre mulheres Nós temos também homens participando sempre Mas tem muita programação legal De cultos Para jovens Jornalístico Debates Sabe aqueles debates que é pimenta, assim? De discussão É muito bacana, né? Porque eu acho legal isso Que gera, assim, um despertamento Para você Com certeza Encontrar ali a linha do seu pensamento O que você diz Pode não ser a razão Não Na verdade, a gente vai encontrando a razão Então Sem dúvida nenhuma Como aqui na programação da Boas Novas Você vai ser muito abençoada E sobretudo Se torne um semeador da Boas Novas, tá? Que Deus colocar no teu coração E não esqueça De orar também Pela Boas Novas Para que possamos continuar crescendo Avançando E abençoando muitos lajes Vamos de música, Renata Freitas Com a música Oasis Enquanto isso A gente fica aqui curtindo E um beijo para você Deus abençoe Vamos curtir? Pode ser Que pelo vale Abatido Chorando Paz Talvez Que o sonho se perca Pelo caminho Pode ser Que no deserto Sobre o sol Meu riso cesse E a minha esperança Não queira me acompanhar Se eu entrar em teu altar Meu oasis encontrarei Sem teus braços de escoção Serei renovado Se eu entrar em teu altar Meu oasis encontrarei Sem teus braços de escoção Serei renovado Então poderei me derramar Sem teus braços de escoção Força 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 Visão restaurada Visão restaurada Talvez o deserto E o vale Eu enfrente Mas serás o meu oasis Confio em ti Pode ser Pode ser No deserto Sem teus braços de escoção